Eu acho que esse ano vai ser um ano histórico. E se você ainda não tem um manto sagrado? Então não perca mais tempo e adquira o seu através do link na descrição. Assim você vai mostrar sua paixão pelo mais querido, além de ajudar o nosso canal. Fala sócios, bem-vindos ao Clube Flanews. Amigos, o Dorival Júnior tem contrato até fim do ano com o Malvadão e sua situação ainda não está definida sobre seu destino no próximo ano. Mas antes de ver o que o Marcos Brás tem a dizer sobre a situação do Dorival Júnior no Flamengo, deixe seu like e inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades do rubro-negro, e o meu muito obrigado por sua inscrição. Hoje, podemos falar que o Flamengo tem peças fundamentais responsáveis pela sua boa fase, como, a Rascaeta, Everton Ribeiro, e Pedro. Mas com certeza Dorival Júnior é o cara que montou esse quebra-cabeça e fez o Mengão voltar ao caminho das vitórias. Com quase 80% de aproveitamento o Flamengo saiu de 14º na tabela, e desacreditado nas Copas, para a segunda posição no Campeonato Brasileiro e faz uma busca implacável pelo líder da competição, além de ser favorito na Copa do Brasil e Libertadores. Mas com a saída de Tite da seleção brasileira. Dorival Júnior vem aparecendo como seu possível substituto. E se o Malvadão guardar mais de um título, e o Brasil não ganhar a Copa do Mundo? A pressão pelo Dorival vai ficar ainda maior. Com isso, Marcos Brás foi perguntado por repórter, antes de embarcar para o confronto com o Vélez Sarsfield, pela semifinal da Comebol Libertadores, e respondeu. Eu acho que isso aí é uma situação que passa até a ter uma naturalidade. O técnico é o Dorival hoje, o contrato dele acaba no final do ano, mas assim, se tiver que ficar, vai ficar. O Flamengo está feliz com o Dorival, acredito que o Dorival esteja feliz com a gente. Eu acho que não é momento agora de falar sobre o tema, porque não tem os dois no casamento que os dois querem estar juntos agora. Vendo o que o Marcos Brás disse, e com a situação da seleção brasileira, eu acho que ele não tem certeza se o Dorival, caso convidado, ficaria no Flamengo. Ainda mais, como mostrei em vídeos anteriores, o próprio Dorival tem esse sonho. E por isso, o Brás já tem de pensar em nomes visando uma possível saída de Dorival na temporada 2023. Mas isso aqui é Flamengo. E se ficou até aqui, eu quero pedir a sua opinião nos comentários sobre o que você acha da possível saída do Dorival Júnior do Flamengo. E para quem é Flamengo de verdade, deixe seu like, compartilhe o vídeo, e se gostou, inscreva-se.